Quente! Um elefante! Eu amo ler livros, livros, livros Sobre palácios reais Histórias de reis e rainhas Um lindo príncipe e uma linda princesa Eu amo ler sobre o mundo Imaginando em fantasias Arco-íris lá no céu Nuvens feitas de sorvete Eu amo livros Eu amo ler Eu amo ler Eu amo livros Livros me fazem muito feliz Eu amo ler e aprender Saber do mundo e aonde ir História da selva e da floresta A meninos e meninas Eu amo ler na livraria Eu não consigo mais parar Todo dia, de toda semana Um livro bom eu amo ler Eu amo livros Eu amo ler Eu amo ler Eu amo livros Livros me fazem muito feliz Eu amo livros Eu amo ler 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 Eu amo livros Livros me fazem tão feliz É redonda, é gostosa Enche minha barriga Coma toda manhã e todo dia Começa com ei Comer é bom Faz bem para a saúde É vermelha, é legal É muito saudável Coma toda manhã e todo dia Começa com ei Comer é bom Faz bem para a saúde É deliciosa fruta Você pode fazer sucos Coma toda manhã e todo dia Começa com ei Comer é bom Faz bem para a saúde Você pode comer na torta A maçã é tão gostosa Coma toda manhã e todo dia Coma toda manhã e todo dia Coma toda manhã e todo dia Começa com ei Comer é bom Mer nem é bom Faz bem para a saúde Fa bem para a saúde Oi, eu sou o quente, o elefante E vou contar o que eu quero ser Eu quero ser doutor Para a doença curar Eu quero ser polícia Para os ladrões pegar Eu quero ser um chefe Que ama cozinhar Eu quero ser bombeiro Para o fogo apagar Doutor! Polícia! Chefe! Bombeiro! Uau! O que você quer ser? Eu serei o melhor Do que eu quiser ser Crianças, me contem o que vocês querem ser E se inscrevam no canal Quente o elefante Tchau! Vamos limpar o quarto Vamos limpar o quarto Vamos barrer e limpar Tirar o pó com a vassoura Vamos limpar o quarto Vamos limpar o quarto Vamos barrer e limpar Tirar o pó com a vassoura Vamos pregar os brinquedos e guardar na estante Vamos limpar o pó com a vassoura Faremos sozinhos Vamos pegar as meias de tênis e nossas roupas Nós amamos limpar o quarto Venha com a gente Vamos pegar os livros e os gizis de cera Fechamos as gavetas e os armários também Vamos limpar a cama e dobrar os lençóis Vamos pegar os papéis Você vai ganhar um prêmio Vamos limpar o quarto Vamos limpar o quarto Vamos barrer e limpar Tirar o pó com a vassoura Faça isso hoje e todos os dias Vamos limpar o quarto Vamos limpar o quarto Você vai se sentir bem Vamos limpar o quarto Quatro frutas fofas pulando na cama Maçã caiu pra fora e bateu a cabeça A válvora chamou o doutor e ele disse Abra cadabra você está vermelho Quatro frutas fofas pulando na cama Laranja caiu pra fora e bateu a cabeça Abra cadabra você está vermelho A válvora chamou o doutor que trouxe uma seringa Abra cadabra você está laranja Três frutas fofas pulando na cama Banana caiu pra fora e bateu a cabeça Abra cadabra você está laranja Abra cadabra você está laranja Abra cadabra você está laranja A válvora chamou o doutor e ele gritou Abra cadabra você está laranja Uma fruta fofa pulando na cama Uvas caíram pra fora e bateram a cabeça A bóvora chamou o doutor que trouxe uma pílula Abra, cadabra, vocês estão roxas! Zero frutas fofas pulando na cama Zero caíram pra fora e bateram a cabeça A bóvora chamou o doutor e ele disse Coloque essas frutas de volta pra cama! Johnny, Johnny sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Johnny, Johnny sim papai Comendo chocolate, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Johnny, Johnny sim papai Comendo cupcake, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Johnny, Johnny sim papai Johnny, Johnny sim papai Comendo biscoito, não papai Contando mentiras, não papai Contando mentiras, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Contando mentiras, não papai Johnny, Johnny sim papai Johnny, Johnny sim doutor Estás a espirrar Sim doutor Pegue os remédios Porque doutor Se você tomar Ficará melhor Obrigada doutor Johnny, Johnny sim Professora Estás a ler Sim professora Continue a ler Porque professora Se você ler Ficará inteligente Obrigada professora Johnny, Johnny sim papai Johnny, Johnny sim papai Comendo chocolate Sim papai Não coma chocolate Não coma chocolate Porque papai Não é saudável Coma uma maçã Obrigada papai Johnny, Johnny sim mamãe Johnny, Johnny sim mamãe Estás a dormir Sim mamãe Tobe um banho Porque mamãe É bom tomar banho Antes de dormir Me sinto melhor Obrigada mamãe Boa noite Esse é meu carro Branco e vermelho Eu entro nele E já ponho a chave Ponho o cinto E lá vou eu Dirigindo por cidades E lugares verdejantes Eu amo meu carro Que faz brum, brum, brum É o carro mais rápido Faz zum, zum, zum As rodas do carro Giram e giram Eu amo dirigir Pela cidade O sinal tá vermelho Tenho que parar Se eu continuar O guarda me pega Quando tem um quebra-mola Eu vou devagar Numa rua bem reta Eu vou direto Eu amo meu carro Que faz brum, brum, brum É o carro mais rápido Faz zum, zum, zum As rodas do carro Giram e giram Eu amo dirigir Pela cidade O sinal tá vermelho E depois amarelo Preparar apontar verde E lá vou eu Meu carro pode ir Muito rápido Mas eu paro E deixo atravessar Eu amo meu carro Que faz brum, brum, brum É o carro mais rápido Faz zum, zum, zum As rodas do carro Giram e giram Eu amo dirigir Pela cidade A buzina do carro Faz pili, pili, pili Mas olha o neném Ele está dormindo As ruas vão pra lá E para cá Eu dirijo o carro Bem feliz Eu amo meu carro Que faz brum, brum, brum É o carro mais rápido Faz zum, zum, zum As rodas do carro Giram e giram Eu amo dirigir Pela cidade No meu jardinzinho Não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor Nem grama na seu lar Mas vou cavar E vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Um abacaxi Dois, três e quatro abacaxis Cinco, seis e sete abacaxis No meu jardim Um abacaxi Dois, três e quatro abacaxis Cinco, seis e sete abacaxis No meu jardim Lá no meu pomar Não ria do que eu falar Não tem nenhuma árvore Só grama na seu lar Mas vou cavar E vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Uma maçã e duas e três e quatro Maçãs a plantar Cinco, seis e sete maçãs Crescendo no meu pomar Uma maçã e duas e três e quatro Maçãs a plantar Cinco, seis e sete maçãs Crescendo no meu pomar Na minha fazenda Não ria do que eu falar Não tem nenhuma flor Nem grama na seu lar Mas vou cavar e vou plantar Então você vai ver Tendo sol e tendo chuva As plantas vão crescer Uma batata e duas e três e quatro batatas À venda Cinco e seis e sete batatas Na minha fazenda Uma batata e duas e três e quatro Batatas à venda Cinco e seis e sete batatas Na minha fazenda Inscreva-se para assistir Outros episódios Yey! Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se